O Cabo Raso O Cabo Raso O Cabo Raso Na verdade não ouvi falar a primeira vez sobre o Cabo Raso, eu ouvi o Cabo Raso pela primeira vez. Antes de conhecer isto, nunca fazia a mínima ideia que isto dava para surfar. O Cabo Raso Quando o mar está grande e ondas boas é o sítio aqui na zona pelo menos mais impressionante e que mais puxa, mais dá vontade de ir para a água. O Cabo Raso Sempre foi uma imagem impressionante o Cabo Raso, as ondas 17 a entrar ali ao pé tão perto das pedras, tão perto com o farol, ainda serviu um bocado de escala. Nós entrávamos para fazer tal hino em Cascais e depois achámos que já agora vamos ali. Já agora não. Nem parámos a engasgar. Nem parámos lá. Parece que está bom ali. Foi uma experiência incrível porque o meu medo era gigante. Foi a primeira vez que lá entrei. Há uma coisa que é curiosa. Eu tenho uma fotografia dele aliás estou eu na moto e está o André na onda que é tirada do canal, do barco. de vez em quando passo por ela e de facto a onda é monstruosa. A onda é muito grande. a onda ar em cima aliás